E a Secretaria de Saúde do Estado divulgou um novo boletim sobre a situação da dengue no Paraná. Os números vêm acompanhados de um alerta feito pelo Ministério da Saúde. De agosto até agora, pouco mais de 6 mil casos de dengue foram notificados no Estado. Destes, 4.012 foram descartados, 217 confirmados e o restante ainda aguarda o resultado. Os municípios com o maior número de doentes são Maringá, Paranaguá e Londrina. As informações do Estado se tornam no mínimo curiosas quando comparadas a um outro relatório do governo federal. É que a cidade de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, por exemplo, não tem nenhum caso de dengue confirmado. E São Miguel do Iguaçu, no oeste do Estado, tem apenas três. Ainda assim, de acordo com o Ministério da Saúde, estes dois municípios estão sob risco de epidemia. O motivo? A alta proliferação do Aedes aegypti. Em novembro foi realizado o Lira Nacional, que é um levantamento rápido de índice de infestação, para a gente saber como é que está a situação do mosquito, se tem muito mosquito ou não. E nós tivemos nessa situação dois municípios que estão em situação de risco de epidemia, que foi Jacarezinho e São Miguel do Iguaçu. E nós temos outros 68 municípios em situação de alerta. Isso significa que o mosquito está presente e que nós precisamos, mais do que nunca nesse momento, eliminar os criadouros para evitar a multiplicação dele. Lembrando ainda que o mosquito também pode transmitir chikungunya, que de agosto até agora somou cinco casos no Estado. E a zika, que apesar de 138 notificações, ainda não teve casos confirmados, de agosto até aqui. Então é importante a gente saber que a prevenção ainda é a melhor forma, porque são doenças que não têm tratamento, são apenas sintomáticos. E esse cuidado é muito importante para que a gente não tenha esse risco da introdução de uma triplice epidemia no Estado. Lamentável. A pessoa parece que não aprende mesmo. Os números vão crescendo, os números vão aumentando. E infelizmente nós temos que deixar esse alerta aqui.